Pois é, né gente? Com a pandemia, nós estamos tendo uma baixa muito grande na frequência das crianças, na grande maioria das igrejas. Sem contar que semana que vem já é o Dia das Mães, temos um curto espaço de tempo e falta de verba. São inúmeras dificuldades, muita gente passando por isso, eu pude constatar aqui no Instagram. Então nós vamos assistir uma homenagem simples, rápida, você não vai precisar de ensaio, você não vai ter despesa, basta encontrar caixas, caixas grandes, caixas vazias, essas caixas que o povo joga fora. Então sai em busca de caixa nos shoppings, no mercado e veja essa apresentação, simples, rápida, fácil. Eu coloquei essa apresentação no canal há três anos atrás, ela se chama Programação Relâmpago para o Dia das Mães. Dá uma conferida lá no canal porque lá está mais explicado e eu trouxe outras ideias relâmpago, nessa mesma pegada de zero custo, zero ensaio. Não podemos deixar de homenagear as mães. Um grande beijo para vocês. Paz do Senhor. Quantos presentes lindos. O que será que tem dentro deles? Um, dois, três. Somos, meu papai! Mamãe, eu não sei o que dizer, eu não sei o que seria sem você. Você me deu amor, me deu carinho, e hoje eu agradeço um bom beijinho. Mamãe, eu sei sempre seu bebê, de agora até quando eu crescer. Te amo do mundo, do coração, por isso hoje eu canto essa canção. Mamãe, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer. O que seria sem você. Você me deu amor, me deu carinho, e hoje eu agradeço um bom beijinho. Mamãe, eu sei sempre seu bebê, de agora até quando eu crescer. Te amo do mundo, do coração, por isso hoje eu canto essa canção. Mamãe, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer. Mamãe, eu queria agradecer, por sempre me amar e proteger. Seus braços são o meu maior abrigo, o seu coração longe do perigo. Feliz dia da tarde! Amãe, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer. Amãe!